O Instituto do Câncer Infantil inaugurou um novo centro de atendimento localizado no bairro Santana, em Porto Alegre. O espaço vai promover no próximo sábado o evento Portas Abertas, com uma programação variada. A instituição é considerada de excelência no tratamento da doença na América do Sul. A construção levou dois anos, sendo viabilizada pela captação de recursos da comunidade ao longo de uma década. Pedro, ou Capitão América, está em tratamento há três anos. Aos seis, ele faz o que toda criança gosta. Toda semana, ele e a mãe vêm de Pinheiro Machado para que ele siga o tratamento. Nessa rotina, o apoio do Instituto é fundamental. É muito importante mesmo o atendimento, que a gente tenha o apoio que a gente tem aqui com o pessoal. Muito bom mesmo. A instituição completa 25 anos em 2016. O novo espaço está em funcionamento desde fevereiro, mas a inauguração ocorre agora, com todos os detalhes prontos. Além das salas de atendimento, recreação, espaço para a família, foi criado um centro de pesquisa que leva o nome de Rafael Acorde, filho de Remy, coordenador de imagem da instituição. A responsabilidade que vem pela frente é a seguinte, o que fazer nos próximos 25, para continuarmos não apenas atualizados, como influenciando e melhorando esses índices de sobrevida para todos os pacientes. O Instituto colabora com o setor de pesquisa do Hospital de Clínicas e já recebeu aproximadamente 400 mil reais para começar a equipar os próprios laboratórios, dedicados a aprofundar o conhecimento das alterações genéticas relacionadas ao câncer infanto-juvenil. É o conhecimento da pesquisa básica que vai dar, vai ser o combustível que vai possibilitar que novos tratamentos melhores sejam criados. É assim no mundo todo e nós estamos fazendo isso aqui em Porto Alegre, em grande parte graças a esse apoio do Instituto. A construção da nova sede foi possível pelo apoio da comunidade e de empresas. Ao longo de 10 anos, cerca de 9 milhões de reais foram arrecadados. A principal meta agora é se tornar um modelo de acolhimento. O nosso desafio era ter realmente um centro de excelência. E agora nós estamos estendendo esse benefício que foi feito ao Clínicas. Obviamente queremos manter com o Clínicas todo o apoio necessário. Mas queremos que os outros centros também sejam apoiados. Já fizemos parcerias com a Santa Casa em Porto Alegre, com o Hospital da PUC, com o Hospital Conceição. E estamos iniciando um diálogo com cada instituição para junto construirmos as melhorias que possam, a partir desse modelo do Clínicas, se expandir para todo o Estado. O Instituto promove a 23ª Corrida pela Vida. Informações no site da entidade. A data prevista é 16 de outubro.